O Brinquedorias, ele é um É uma pesquisa que nós fizemos com brincadeiras que a gente conhecia e brincadeiras que a gente aprendeu na América Latina, nos países que a gente tem contato. Ele é formado por 20 brincadeiras que a gente fez uma versão de uma leitura cênico-musical para o palco. Faz parte de um projeto que é Brinquedorias Sonoras e Cênicas, do Cerelep. O Cerelep é um projeto de extensão aqui da UFMG. E nesse espetáculo, essas brincadeiras são revistas cênicamente com os arranjos sonoros. A gente trabalha com muito pouco elemento sonoro, muito pouco elemento cênico. Então esse mínimo para a gente é um desafio, porque a gente vai testar como é que a gente vai ver essas crianças vendo os nossos espetáculos. Então a gente tenta criar cênicamente alguma coisa de atrativo para a criança e também com uma curiosidade sonora para que ela fique atenta e fica também com curiosidade em relação aos sons e as brincadeiras no caso que a gente está apresentando. Não é só um ambiente feliz, alegre, mas também trazendo outras possibilidades para esses olhares das crianças. Então ela pode se sentir emocionada, a gente não sabe qual é a reação a partir dela, mas é muito forte para a gente fazer brincadeiras e cenas que não são só felizes. Trabalhar com outras questões que giram até em torno de questões sociais, que trabalham com outras relações culturais, sociais, socioeconômicas. Isso pode ser visto no espetáculo de uma maneira muito sutil, a gente não chega a trabalhar isso objetivamente não, mas isso está em todo o processo de criação e também no processo de escolhas das brincadeiras. Estar no festival é um prazer para a gente, uma alegria, porque de alguma forma é um reconhecimento que o festival faça em relação ao Serelé, que é um projeto aqui da Escola de Belas Artes da UFMG, e a gente também poder contribuir com o que a gente faz, com muito carinho para as crianças. Conca, conca, e viva lá me montar, agora eu quero ver todo mundo dança conca! Conca, conca!